Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. Essa é uma das poderosas promessas que está no Salmo 91. O maior Salmo de proteção da Bíblia. A maior escritura bíblica voltada para a proteção e para o livramento. Quando este Salmo é orado, quando este Salmo é acionado, Deus, ele traz uma blindagem, uma proteção sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero, nesse momento, fazer esta oração poderosa ao favor da tua família, ao favor da tua casa. Antes, gostaria que você já apertasse o like, o dedinho pra cima, nesse vídeo. É a sua forma de dizer para o YouTube que esta oração está lhe abençoando. Quando você aperta o like, quando você dá o like no vídeo, outras pessoas serão alcançadas. Somente pelo fato de você ter apertado o like. E eu vou pedir para você também que já se inscreva no canal, para que você possa participar das minhas próximas orações. Diariamente, eu estou aqui ao vivo pelo YouTube, trazendo orações que têm mudado a vida de milhares de pessoas. Para isso, eu vou lhe convidar a dar três cliques na tela. O primeiro clique, você vai dar aqui abaixo agora, na palavra inscreva-se. Quando você vê escrito em vermelho, a frase inscreva-se, você vai dar o primeiro clique. O segundo clique, você vai dar no desenho do sininho que vai aparecer. Pois bem, o terceiro e último clique, você vai dar na palavra todas. Se você der esses três cliques, as minhas orações, as minhas intercessões, vão começar a chegar até a senhora, até o senhor. O Salmo 91, ele vai dizer que nenhuma praga, que nenhum mal, chegue até a tua casa, até a tua tenda. Traz uma revelação muito mais profunda que essa. Sabe qual a revelação que essa palavra traz? Que sim, pessoas vão lançar praga. Pessoas sim, vão desejar o seu mal da sua família. A questão é que Deus não deixará chegar até lá. Sempre haverá pessoas que irão passar na porta da sua casa, na porta do seu lar e vão lançar palavras negativas. Você já parou para imaginar quantas pessoas já passaram na porta da sua casa e desejaram algo de mal? Você já parou para imaginar quantas pessoas já entraram dentro da sua casa e desejaram algo de mal para você ou para alguém da sua família? Ele diz, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Eu quero que você escreva isso agora nos comentários. Praga nenhuma chegará na minha casa. Escreva isso. Praga nenhuma chegará na minha casa. Eu vou realizar agora a oração do Salmo 91. A oração para que Deus venha guardar e proteger o teu lar. Mas antes de realizar essa oração, eu gostaria que você escrevesse. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Há uma mulher que está nessa live agora. Escute o que eu vou lhe dizer. Que houve um desentendimento no seu trabalho. E depois que houve esse desentendimento no seu trabalho, as coisas na sua casa começaram a piorar muito. As coisas na sua casa começaram a andar para trás. As coisas na sua casa começaram a dar errado. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher que se encaixa nesta regelação? Houve um desentendimento no teu trabalho. E logo após esse desentendimento, as coisas para você começaram a dar errado. Eu gostaria que esta mulher se manifestasse e falasse, sou eu, pastor. Sou eu. Isso aconteceu comigo. Através dessa poderosa oração do Salmo 91. Praga nenhuma vai entrar dentro da sua casa. Não, não vai entrar. Deus vai guardar a sua casa. Às vezes o inimigo faz algo pequeno se tornar algo grande na sua casa. Às vezes o inimigo faz uma coisa pequena se transformar num grande problema na sua casa. Mas Deus colocará um fim a tudo isso. Se você crê, escreveu crê, olha pessoas confirmando essa revelação. Pessoas dizendo e confirmando essa revelação. Se você ainda não apertou o like, se você ainda não apertou o joinha, se você ainda não apertou o gostei, aperte o like, aperte o joinha. Eu vou começar agora a poderosa oração do Salmo 91. Você tem fé para receber essa oração? Se tem fé para orar comigo nesse momento, pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho agora, diante da tua santa e gloriosa presença, realizar a oração mais poderosa que há no livro de Salmos. A oração do Salmo 91. E essa oração diz, pai, nenhum mal, nenhum mal chegará à minha tenda. O mal que estava chegando na casa desta pessoa que ora comigo. O mal que estava entrando dentro desta casa. Ele é expulso agora. Que o Senhor possa adentrar dentro deste lar, neste instante. E que o Senhor possa expulsar para fora todos os males agora. Que o Senhor venha trazer uma blindagem sobre este lar. Que o Senhor possa trazer uma blindagem sobre esta casa. Que o Senhor possa blindar os filhos. Que o Senhor possa blindar o marido, a esposa. Que o Senhor possa blindar esta casa de todo o mal que tem lançado. Talvez, Deus, até mesmo um parente tem lançado. Talvez um conhecido, um amigo, alguém próximo, tem lançado um mal contra a tenda, contra a casa desta pessoa. Mas a unção do Deus eterno. A unção poderosa de Deus está entrando dentro da tua casa, dentro do teu lar. E guardando e protegendo e livrando toda a tua família. E livrando toda a tua casa de todos os males. Levante a sua mão e diga, Deus, guarda a minha casa. Guarda daqueles que querem o mal. Guarda daqueles que têm tramado contra a minha casa. Que o Senhor possa proteger, guardar e livrar de todos os males. Se você tem familiares, comece a escrever o nome dessas pessoas nos comentários. Comece a dizer o nome dessas pessoas. Senhor, que cada pessoa que está com o nome sendo colocado aqui nos comentários, sejam também visitadas, sejam também alcançadas pelo Senhor, Pai. Eu lhe peço isso. Que a tua unção, que a tua proteção se achegue sobre esta casa, sobre esta família, em o nome de Jesus. E aqueles que acreditam, aqueles que creem, digam amém e digam glória a Deus. Amém. Repita assim comigo. A minha casa, a minha família, está debaixo do Salmo 91. Você crê nisso? Se você acredita nisso, escreva isso. A minha casa está debaixo do Salmo 91. Só se você acredita. Somente se você crê, você vai escrever isso. A minha casa, a minha família, está debaixo do Salmo 91. Se você ainda não apertou o like, se você ainda não apertou o joinha no vídeo, aperta o like, aperta o joinha. É muito importante. Quando você aperta o like, quando você aperta o joinha, outras vidas, outras pessoas são alcançadas por causa do teu like, por causa do teu joinha. Então, aperte o like, aperte o joinha, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você também a se inscrever no meu canal. Nos próximos dias, eu vou lançar um desafio aqui no YouTube de sete dias consecutivos de oração. E eu queria que você participasse desse desafio de oração comigo. Para isso, eu preciso que você se inscreva no canal. A primeira coisa que você vai fazer é olhar aqui para baixo, você vai ver a frase inscreva-se. Você vai clicar nela e vai se inscrever nesse canal. A segunda coisa que você irá fazer é clicar em cima do desenho do sininho. Clicou em cima do desenho do sininho? A terceira e a última coisa é clicar em cima da palavra todas. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações, as minhas intercessões irão começar a chegar até você. Vai chegar até você. Há uma pessoa que está nessa live, escute como eu lhe dizer, porque é de Deus o que eu vou falar agora. Há uma pessoa que está dentro desta live agora, participando dessa live, que você abriu a porta da sua casa. Você abriu a porta da sua casa. Você colocou alguém morar dentro da sua casa. Essa pessoa estava passando um momento difícil e você abriu a porta da sua casa para essa pessoa. Essa pessoa não está mais aí, mas essa pessoa esteve aí. Essa pessoa invejou tudo o que você tinha. Por isso que o teu marido mudou de uma hora para a outra. Essa pessoa entrou dentro da tua casa. Essa pessoa observou tudo o que você tinha. Tudo o que você tinha. E lançou uma grande inveja contra você, contra a sua casa. Deus está quebrando este mal hoje. Essa oração do Salmo 91, ela teve efeito sobre a tua casa, sobre a tua família. eu gostaria que você compartilhasse essa oração com todas as pessoas da sua família. Que você entrasse no WhatsApp agora, aqui embaixo terá um botão escrito compartilhar. Você pode apertar esse botão. Você vai enviar esta live para todas as pessoas da sua casa e da sua família. Essas pessoas serão alcançadas e terão a vida mudada por causa do seu compartilhamento. Você tem fé, você tem coragem de fazer isso. se você tem, compartilhe agora, porque vidas e pessoas da sua casa, da sua família serão alcançadas por causa do seu compartilhamento. Não saia da live antes de você deixar o seu joinha, o seu gostei. Só você apertar o joinha, o gostei, que outras pessoas serão alcançadas. E não saia também antes de deixar o seu nome ou o nome de um familiar para a oração. que Deus e os céus abençoem a sua vida, abençoem a sua casa. Saiba que eu estarei aqui em oração por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.